Metrópoles são como organismos vivos, crescem e se transformam. Entender seus movimentos dão coordenadas precisas para a evolução. A Opus capta e decifra os sinais para pensar o amanhã. Uma nova cultura de vida cosmopolita e disruptiva está a caminho de Goiânia. Um ecossistema futurista e com soluções integradas, inspirado em grandes centros mundiais. Apresentamos Cidade Opus. Um life center vibrante e disruptivo que reúne lazer, moradia, trabalho e conveniência no endereço mais poderoso da cidade. Uma nova centralidade na intersecção das avenidas do agro, dos negócios, do luxo e do bem-estar. O Cidade Opus democratiza o espaço e promove gentileza urbana em meio a muito verde, espelhos d'água, lojas e serviços. Uma verdadeira ilha de vitalidade com fluição arejada e descontraída. O projeto incorpora tecnologia e recebe com ineditismo as certificações ED de Sustentabilidade e FitWell de Saúde e Bem-Estar. Marco histórico na cidade. Que impacta a forma como o Brasil vê Goiânia. Oferecendo qualidade para viver Investir com resultado no Centro-Oeste. Cidade Opus. Um novo universo. 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 Um novo universo.